E aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje é mais um de entretenimento. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Lembrando que todo sábado tem vídeo novo no canal. Um de entretenimento e outro de desafio. Sempre às 19h30. Vai um pãozinho aí? Não, tia. Já almocei hoje. Mas são 10h da noite? Deixa pra amanhã. Não sei por que as pessoas coziam as coisas. Sendo que comer cru é muito melhor. Caramba! Faz 29 segundos que eu coloquei o miojo e ele ainda não tá pronto. Assim eu não aguento. Eu fico impaciente. Ai, meu Deus. Eu não aguento comer mais nada. Sobremesa? Cadê a sobremesa? Ela me deixou. Nunca mais eu vou comer. E greve de fome a partir de hoje. Não, 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 não. Sem comida. Sem comida, sem comida. Não. Não, não. Não vou comer. Nunca mais. Não tem escargô? Nem vou comer então. Gente, estamos aqui na natureza. Um lugar de paz. Onde podemos encontrar essa beleza. E com certeza, me gostar. E hoje pra gente algo mais afrodisíaco, carne, pimentinha, gosto muito. Ah, esse negócio de frescura pra comer comigo no Teiral. Macarro crente fraçado, arroz ketchup, e se tiver pedra na sopa, eu tô comendo também. Frescura, passa longe. Gente, alguém tem um sal de fruta, porque comi meia coxinha, eu tô passando muito mal. O estômago é muito fraco, sabe? E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Se você se identificou, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário. E fora isso, vem comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí